Quando me trazei, eu era tão sonhadora. Queria uma casa grande, uma bela cozinha, filhos sadios e felizes. Conquistei quase tudo. Filhos maravilhosos. E a minha cozinha é toda esquina. Ela é ótima, toda espaçosa, moderna e super prática. Agora, tem mais tempo pra mim. Até entrei em aula de Karate. Tchau! Toda esquina e cozinhas que conquistam. Tchau!